Eu ainda não fiz festa nesse ano, quem vai pro Fortal aí, levanta a mão E na vida mando flores, faço planos, eu não quero mais viver Andara, sei o que mando e meio telefono, adeus Gelo e o aço, magia, vou cantar, vou cantar Faltou um, faltou um chameiro na briga, eu não lembro, olha Eu deixo a vida mudar Vamos se ligar, ela, Miguel Vamos trazer as cães Bem-vindo ao mar E vai cantar assim Vai cantar assim Uma canção assim Quirei do nome Pertinho de mim Eu ainda não fiz festa nesse ano, procurando o meu bem Como sementes mistérios nas estrelas E não mais Vai se querer Repertório grande assim Eu não esqueci, vocês vão lembrando aí Eu vejo o dedo passar Sementes, é De repente dá um medo e eu te chamo Só pra ver vocês ligarem Onde está Sementes, é Eu deixo a vida mudar E vai cantar assim E você pega a dor E vai cantar assim Uma questão assim E você pega a brinca E eu se nivela Sete e o rio